Nas últimas semanas de 2023, eu e minha família visitamos o Parque do Jequitipas, o Poço do Jequitipas, uma área em Campinas que foi criada em 1880, mas que só foi inaugurada em 1915. Com pontos de interesses, o parque fica próximo ao estádio de futebol dos times Ponte Preta e Guarani. Fica localizado na região central de Campinas. O parque tem uma área total de aproximadamente 10 hectares, enquanto a área de vegetação de Mata Atlântica fica de 2,33 hectares, misturados com outros tipos de vegetação e edificações. Dentro do parque fica o Museu de História Natural, o Aquário Municipal, o Teatro Carlos Maia e um mini zoológico, entre outros atrativos. E foi pelo mini zoológico que a gente foi. A primeira ave que assistiu foi as semas, nativas do Brasil e de toda a América do Sul. Pertencem à família Tassatitas, que vai ser parte do grupo. Os kiwis da Nova Zelândia, os semus da Oceania e os avestuses da África. Elas são nativas de toda a região sul da América do Sul. E aqui temos uma família de corujas buraqueiras. Ou também chamadas de corujas do campo. Elas são nativas de áreas apertas. Elas preferem áreas apertas. Mas podem ser encontradas em toda e qualquer região da América do Sul, do Norte e Central. Até as tuntras, só foram encontradas. E entre outras áreas. Elas se alimentam de rissetos. As corujas compartilham seus territórios com outros animais. E elas sempre ficam em alertas. Só que são muito menores e comparadas com os outros animais da região do Cerrado. Lá elas são caçadas por cacarás, cafeões de telhas e outras espécies de corujas e de raves de rapina. E aqui temos um grupo de macacos precos. Eles se alimentam de tudo. São orniforos. Se alimentam de insetos, ovos, frutas e pequenos vertebratos. E também néctar. Eles têm uma situação entre 55 dias. Nascendo um filhote se fez. Os macacos precos habitam a América do Sul e a América Central e algumas partes do México. Eles pertencem a família dos macacos do novo mundo, do gênero chapuxos. Pertencem a família Ciptai, da subfamília Cipindai. São os mais comuns primatas da América do Sul. Eles habitam qualquer bioma que eles se encontrarem e que podem chamar de filar. E aqui temos uma ceriema. Ou três telas. Só que aí no zoológico tem três ceriemas. E provavelmente uma não vai aparecer. As ceriemas pertencem a família Carymitai. E elas são as paredes mais próximas das aves de terror. Elas são orniforas. Elas apitam principalmente as áreas de cerrado do Brasil e do Pantanal brasileiro. Elas chegam a meter 90 centímetros de comprimento. Da punta ao fim da cauta. E pesa em média 1,4 quilos. Círculo do Parque Estatual do Jukeri. E aqui temos um hipopótamo. Vou falar um pouco dele. Eu vou falar algumas coisas. O hipopótamo do Finotoplistoceno. Espécie de hipopótamos. Já cercaram a Europa e a Ásia. Além disso. É um dos animais que mais mata pessoas na África. Ao lado dos leões, crocodilos e tuparões. Seus caninos são usados para se alimentar de vegetação. E são muito agressivos. Os maços principalmente sentem muito territoriais. E aqui temos um chacareto papa amarelo. Muito conhecido e muito comum. Uma espécie de crocodilheiros mais comuns aqui do Brasil. Habitando muitas áreas e todos os biomas. Desde Cerrato até a Mata Atlântica. E aqui nesse recato. Eu peguei as duas espécies saputíces sem saco no Brasil. O Japutipiranga e o Japutitinka. O Japutipiranga é distribuído em status. Do norte e norte-este. Centro-oeste. Do teto e sul do Brasil. Esta prefere áreas apertas e portas-matas. Mas pode ser encontrado na Mata Atlântica. E na floresta maçônica. O Saputitinka prefere o norte e o norte-este. E centro-oeste. A espécie prefere flores tropicais. Como a Mata Atlântica. Porém raramente pode ser encontrada em áreas apertas. São animais que são muito resistentes e adaptados. E esse saputíce aqui. O mais legal é que peguei eles na hora do acasalamento. Na hora o chaputí macho estava perseguindo a fêmea. E esse chaputí aqui. É o chaputitinka. Que estava atrás da fêmea. Ele vai lentamente atrás dela. Paquerando. Até que ele sobe em cima dela. E começa... Bom... É melhor nem falar, né? E aqui temos o maior mamífero terrestre do Brasil. A anta. Existem duas espécies de antas no mundo. Uma é essa que habita o Brasil. E a outra que habita a Ásia. Na região da Malácia. Existem quatro subespécies de antas aqui no Brasil. Sente que a maioria é encontrada na floresta amassônica. Os saipiros eram muito comuns no Clicicoceno, na Europa e na Ásia, além da América do Norte. As santas vieram através do Istimo do Paraná. O Istimo que existe até hoje. Uma ponte de terra. Elas se alimentam de frutas e vegetação. Existe uma espécie de antas que habita a Ásia atualmente. Elas são apretadas por tícris, onças, leopardos e por seres humanos. Em algumas lições da floresta amassônica, elas foram extintas. E aqui temos um cacato. Uma tataruca tícris, provavelmente. E aqui, eu vou destacar a diferença entre chaputis, tatarucas e cacatos. Chaputis são animais terrestres. E as tatarucas marinhas são animais marinhos. E os cacatos são animais que vivem em aqua torce. Ou seja, isso aqui é um cacato. É um popular comum, o vultirinismo de animais. Mas são de gêneros diferentes. São espécies de animais diferentes. E aqui temos uma cotia, um macho. Ela estava solta. Há animais soltos aqui no Parque do Chiquitipa. O que é legalizado pelo parque. Aqui, esse macho aqui, estava caminhando. As cotias são muito comuns nas matas atlânticas. Elas são importantes polinizadoras para as sementes. Aqui, elas guardam tão bem que elas esquecem. E com isso, nascem árvores, plantas e flores também. Elas são epívoras. E são, ao lado da capivara e do pão espinho, um dos maiores roedores aqui do Brasil. Aqui temos dois queixatas, na verdade. Normalmente, eles andam em grupo. Mas os dois aqui estão separados. Provavelmente, são dois machos. Só que esses animais são muito territoriais. Eles são vulneráveis à extinção, se consultados ao hospital ECM. Eles habitam o México ao Brasil. Ou é o máximo a cêmia. Há cinco subespécies de queixatas. Subespécie é quando uma população tem genética e pelagem diferente das outras. Os queixatas em todos os piomas estão ameaçados. Com a Mata Atlântica, sento mais crítico com os estados criticamente ameaçados. Por causa do desmatamento, caça ilegal e caça esportiva. Só que, muitas vezes, caçadores confundem ou fazem propósito por causa do javali também. E por causa da competição do javali. Só que a espécie é muito suprimenta pelos javalis. Aqui temos um tucano solto. O tucano de toco é uma espécie muito comum de tucano. Além de ser pela. Os tucanos aqui tem um cercado onde tem um tucano que teve uma amputação do pico. Por causa de uma colisão, provavelmente, com chanelas. E o tráfico de animais é muito comum. E aqui temos os cintos das araras. Provavelmente. Além de outros cintos, como das coruças morocutus. Aqui temos araras canités, araras açus e araras cacanta-assu. Uma espécie ainda mais ameaçada. Falem pra que as araras canités e as araras vermelhas são legalizadas como animais sulfésticos. E junto com os araras, também tem um pavum entiano. Muitos animais que ficam soltos aqui pelo zoológico. É considerado uma das araras mais belas do mundo. Esse aqui é o macho. Só que os machos são mais coloridos que as fêmeas. E aqui temos uma aquia, um cafeão carixó. Esse aqui foi provavelmente pego por causa do tráfico de animais sulfésticos. E aqui temos os cintos das corujas das outras espécies. Além de corujas buraqueras, também temos os cintos de corujas trunitadas e as morocutus. E a morocutu de barriga branca. Essas ave estão muito ameaçadas. Só a suentara é muito comum nas cidades. E aqui temos, de novo, o recinto das corujas buraqueras. E do lado do Telas, tinha um cafeão carrapateiro. Uma espécie de cafeão que se alimenta de carrapados e cabifaras. Uma ave muito comum também nas cidades. E também que é, às vezes, contrapeteada pelo tráfico de animais sulfésticos. Os zoológicos são muito importantes. Só que eles rescatam animais que estavam no tráfico de animais sulfésticos. Então, não xinque os zoológicos antes de conhecer a verdadeira história. Então, se inscreva-se no canal, se não for inscrito, tchau.